Gente, olha só aí, ontem, trabalhadores terceirizados da Cargill cruzaram os braços por falta de pagamento. O motivo da paralisação é a falta de pagamento e o piso salarial. Os trabalhadores são da GD, Fabricação e Montagem de Equipamentos Industriais Ilimitada, empresa terceirizada que presta serviço para a Cargill. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores que representa a categoria, a mobilização seguiu os critérios estabelecidos por lei para a realização de uma paralisação. E na manhã desta segunda-feira, para chamar a atenção da empresa e protestar contra a falta de pagamento, eles fizeram uma manifestação na entrada da Cargill. Há mais ou menos uns 30 dias a gente notificou a empresa, enviou a convenção coletiva nova, que define os pisos salariais da categoria aqui em Três Lagoas. E a empresa não deu nenhum posicionamento, nós viemos semana passada, semana retrasada, fizemos uma assembleia, os trabalhadores optaram pela paralisação, a gente cumpriu todos os requisitos legais, notificamos a empresa, o prazo de 72 horas e nada foi resolvido. E foi o quinto dia útil, foi sexta-feira e até hoje, hoje dia 10, e não foi pago o salário dos trabalhadores também. Segundo o sindicalista, cada categoria tem um piso, e é justamente o não cumprimento do salário que também motivou a paralisação. O piso salarial tem algumas funções que estão abaixo de quase mil reais de diferença. São várias funções, a maioria tem correto o piso salarial. Esse pessoal trabalha do que aí? Ah, são mecânicos, são caldeireiros, soldador, montador de andame, são várias funções. São daqui da cidade ou de fora? São da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, essa empresa. Ela tem contrato aqui na Cargill já tem bastante tempo. Ela trouxe alguns trabalhadores? Olha, na parada ela chegou a ter mais de 100 trabalhadores, que a parada acabou há pouco tempo, né? Agora ela está com 22, que é fixo aqui da unidade. Segundo o sindicato, a empresa Cargill alega que a responsabilidade pelo pagamento, bem como em relação à questão do piso salarial, é de responsabilidade da empresa contratada. E segundo ainda a Cargill, o pagamento para esta empresa está em dia. É, conversamos com o gerente aqui da Cargill e ele falou que estaria cobrando da empresa o pagamento e essa questão do reajuste salarial. Segundo ele, a Cargill já repassou, fez o pagamento e está em dia com a empresa. A reportagem tentou falar com o responsável da Cargill em Três Lagoas, mas ninguém quis se pronunciar sobre o assunto. Também tentamos uma resposta da GD Fabricação, mas a empresa também não se pronunciou sobre a paralisação dos trabalhadores.